Esse é o momento, vamos decolar de World's Edge rumo a Olimpos. Venha pra mim, Season 7. The best season! So far, é agora. Adeus. Já estamos decolando. Eu acho que você vai perder. Mas perderam o foguete. Você não sabe como voar? Você? Você? Eu sei como voar. O grande amigo Batman está aqui. Eu posso. Você está pronto? Você está pronto para isso? Estou pronto? Pronto para o quê? A Mirage é muito babaca, cara. É o nosso mundo voador mesmo. Nossa, que lindo vendo de cima assim. Já amei, cara. O visual, as cores, tá ligado? Tchau, amigo. Você tem que acreditar em mim, baby. E tem uns rovers, mano? Caraca, quanto detalhe, velho. Tem rosa, cara. Eu amo rosa, velho. Caraca, é muito diferente do padrão do Apex, mano. É tudo construção. Não tem lugar aberto, será? A habilidade dela. Nunca vai ser utilizada desse jeito. Esse é o rover, gente. Esse é o trident, ó. É o veículo novo. Olha lá, um piloto em cima. Já deu para ver que vai dar para dar headshot. Porque a cabeça fica para fora. Essa é a ult dela? Mano, mano. Pera aí, velho. Pera aí. Nossa, é muito diferente, cara. Calma aí, velho. Vamos com calma agora. Vamos fazer a análise que a gente sempre faz. Vamos fazer aquela análise braba. Mas vamos ver de novo agora. Tem qualidade máxima. Quando está rolando em stream ali, fica a qualidade meio bad. Vamos assistir de novo. Agora está bem melhor a imagem. Quarta. É quarta, dia quatro? É quarta, é quarta. É que vai ser na madrugada. Os caras estão lançando na madrugada. Nossa, é verdade, velho. Chate, será que a gente vai fazer cobertura de madrugada? Eu acho... Eu topo, mano, fazer. É que muita gente de madrugada não vai poder acompanhar. Eu não sei agora o que eu faço. Agora vamos prestar atenção que eles estão indo lá para o Olimpius. Vamos lá. Então. É, eu acho que eu sei de madrugada. A gente tem que confirmar isso. A gente tem que confirmar isso. Pera, 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 pera. Mano, calma aí. Basicamente, a gente não tem campo aberto aqui. Nossa, isso vai ser muito diferente. Isso vai ser muito diferente, velho. A gente nunca teve um mapa assim, tão populado de coisas. Olha, sinceramente, é aquele negócio. Tem que testar e ver, mas... Esse mapa parece muito, muito fechado nos choke points. Tipo o Kings Canyon, mano. Tô com medo, hein, Chate? Mas tá lindo. Vamos ver. Tem que testar. Tem que testar. Aqui tem um high ground desastre gigantesco. Aqui tem uma... Mano, essa bola aqui vai ser tipo o quê? O portal da Raid lá? Que você pega e você dá redeploy? Não, gente, não dá pra falar que o mapa é pequeno. Lembra quando a gente viu World's Edge, que a gente jogava pequeno? É que aqui não é gameplay, aqui é tipo cinemático, né? Não dá pra... A gente tem que cair lá dentro e ver. Mas primeiro, não vai ter balão. Não vai ter balão. Isso aqui a gente já vê. Não tem balão, mas vai ter os tridents. Então, basicamente, eles substituíram o meio de locomoção. De trident, de balão pra trident. Safadinhos! Lá no trailer não tem balão mapa, mas aqui tem, ó. Ó. Balão, 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 balão. Mano, esse mapa é muito grande. Esse mapa é muito grande, velho. Olha o tanto de balão que tem só nesse lado do mapa. Tem um balão do lado do outro. Balão, balão, balão. Aqui tem outro balão. Aqui tem um balão. Aqui tem um balão. Embaixo do Way aqui. Tem balão e trident. Mano, esse mapa vai ser grande. O mapa é extremamente populado de casa, de coisa. Não vai ter aquele campo aberto mais. O que eu acho que pra rotação facilita. Mas dependendo do tamanho do mapa, pode ser meio embaçado aí. Falando do nível alto e competitivo ranking. Vamos ver, vamos ver. Vamos continuar aqui. Que a cor a gente volta. Tem uns bagulho atirando nele. Será que vai poder fazer isso também? Acho que não. Acho que é só pra... Que é tudo cinemático. Bye, friend. Bye, friend. Ó, a nave caiu lá no buraco negro lá, mano. Mano, tem as rampas... Será que essas rampinhas dá pra dar uma rampada de carro, velho? Olha, as casas são muito diferentes. A engenharia, a arquitetura é muito diferente de todos os mapas que a gente já viu. Tipo, muito mesmo, velho. As cores são lindas, mano. Verde, esse verde com rosa ficou sensacional, cara. E dourado ainda. Não, de longe, esse aqui é o mapa mais lindo que o Apex já teve. Isso aí é indiscutível, cara. Pelo menos pra mim, né? Isso aí é coisa, né? Aí é pessoal. Mas essas casas aqui são muito diferentes. Ó, a Mirage tá aqui, ó. Dá pra ver uma comparação já. O mapa é bem grandinho sim, mano. Olha o tamanzinho do Mirage numa localidade só. Numa localidade, tipo, tá minúsculo aqui. Olha o tamanho dos muros, tá vendo? Ó. Vai ter muito lugar pra estraifar. Red Glitch. Mano, Red Glitch aqui vai covar. Isso é um absurdo o bagulho. Esse aqui é o Trident, que é o novo veículo, que é controlável. Jefferson, obrigado pelas 30 estrelas de novo, meu querido. Tamo junto. Pegou aqui a Flatline do passe. Nada demais, diferente, né? Não. O patch tá de haylock. E o mapa, ele é meio curvado em alguns locais, né? Tá. Uma granada de fragmentação, tranquilo. Que arma é essa? Do que o patch tá? É uma L-Star, L-Star. Aqui provavelmente tem uma rampona, velho. Tem uns negó... uns cactos aqui no meio? O que que é isso? Negócio de planta? Ó, aqui dá pra ver mais as casinhas, estilo das casas. São muito, muito fechadas. Sem janelas. O que é muito bom pra setar aqui dentro e não ficar tomando granada. Não sei do outro lado, como tá. Devotion. Crypto tá de... Tá de alternator. Isso aqui é a habilidade do Q dela, provavelmente. A tática. Que eu acho que não vai ser utilizado pra isso. Vai ser utilizado pra pegar high ground e tal. Porque, mano, você não vai tacar o bagulho e o time adversário vai ver... Opa, tem um negócio de voar ali. Vai voar, né? A não ser que fosse pra pegar high ground também. Acho que desse jeito aqui foi mais pra cinemática mesmo. Nossa, tem um... Esse high ground é gigantesco, véi. Olha esse high ground dela, véi. Peraí, o que tava atirando ali é a arma ou é o trident? Eu acho que é a arma, né? Não, tem um bagulho vermelho aqui. Ah, não. É que tava vindo... Tá, beleza. Eu acho que o trident não vai atirar, por exemplo. Ó, ó. Pular do trident provavelmente não vai dar dano de queda, igual acontecer com o pub, por exemplo. Porque eles pularam aqui com o trident em movimento e... Não é pra tomar dano então, né? Ó. Essa é a ult, eu acho. Essa é a ult dela, ó. Provavelmente a ult vai chupar os cara. Não é, por favor, não leva na maldade que eu sou uma pessoa pura, tá bom? Eu só quero o bem de vocês. Vai puxar os caras pra dentro, ó. Ela vai mandar um gadget assim, e eu acho que vai formar um buraco negro onde ela jogar. Ó, ó, puxou, ó. Puxou o gadget, jogou. E aí, ó. Vai ter uma sucção que vai chupar os cara pra dentro. É tipo um graviton das áreas do Overwatch, exatamente, ó. Chupou os cara. Aí o que acontece? Não sei. Não sei o que vai acontecer. Vai dar dano isso aqui? Não vai, não vai matar os caras insta. Não vai jogar os caras pra outra dimensão. Não é pra ser assim, né? Pelo amor de Deus. O pulão que ela deu, eu acho que é um pulão mais de, tipo, cinematic. Badass. Eu sou a Horizon. É isso aí, cara. Mas, tipo, eu acho que não vai ser o pulão assim, não. O pulão foi mais pra dar um impacto só. E esse bagulho aqui atrás, irmão? Então, peraí. Agora, ó. Agora vamos partes por partes. Deixa eu só ver aqui no final. Não, ela deu um pulão gigante ali mesmo. Mas, peraí. O gadget que eu falo é o drone dela. O gadget é a ult, então. É o buraco negro. Agora que eu vi aqui, ó. Eu achei que era outra coisa. Entendi. É isso, então. Ah, e fica... É que tá atrás aqui dela, ó. Não dá pra ver. Mas ele fica fazendo um buraco negro ali, ó. Aqui, ó. Atrás dela aqui, ó. Aqui, ó. É, ali, ó. Bem atrasinho dela. Agora ela voltou, beleza. É isso. Tá. Eu acho que é a passiva. Será que... Ah, será que é a passiva, chat? É ela saltar mais alto com a ajuda do drone? Não deve ser isso. Será que é possível? Ou... Não, talvez na ult, quando você vai castar ult, você pode pular. Ou será que é... Ah, agora eu não sei. Ou é no casting da ult, ou pode ser a passiva dela, mano. Eject do carro? Será que o carro tem eject também? Belíssima questão levantada. Belíssima questão levantada. Mas eu acho que não é o eject do carro, não. É o drone que puxou ela. Vamos ver. É, parece que tem o eject do carro também. Parece também. Ah, então... Mano, é isso. É que a gente tá assim, ó. Na trocação, brainstorm de ideia aqui. O bagulho é louco. Ela flutua? Ah, flutuar pode ser uma passiva top. Verdade, ela tem um roverzinho, né, mano? Aquela fluta, aquela... Mano, isso é muito bom, velho. Isso é muito bom. Porque você pode pular de um prédio pra outro, enquanto outros não conseguem alcançar, ela consegue ir flutuando, né? Tipo a Jett do Valorant. Tipo a Jett do Valorant, verdade. Bem, vamos ver aqui, ó. Aquela sniper que vocês estão falando também, que eu reparei, velho. Aqui, tá? Que, tipo, deu muita tensão, né, mano? É a Scent, não. Dá pra ver ela carregada com o shield ali, tá vendo? Aqui, ó. Mano, parece aquela skin verde que ela já tem. Chate. Será que a Scent não vai pro drop? Se pá, a Scent não pode ir pro drop, mano. Não faz sentido a Scent não ir pro drop, não. Porque tem a Krayber já, velho. Será que os caras pretendem trazer a Krayber pro chão? E, tipo, diminuir o... Diminuir a... O poder dela, igual fizeram com a Mastiff? Mano, será que isso é... É possível? Porque a gente... A gente falava assim, ó. Nossa, a Mastiff, meu Deus. A Mastiff é muito foda. Aí a PK foi pro drop e ela veio pro chão e ficou balanceada. Será que os caras pretendem fazer isso? Krayber é arma de chão? E a Scent não ser uma arma... Hit-kill na cabeça, igual a Krayber é? Eu acho que a Krayber tá balanceada no drop, mano. A Krayber no drop tá ok. Não faz sentido, não, velho. Se for acontecer isso, não faz sentido. E esse tirão que dá, que dá um tiro muito tiraço, tirambaço, tiro top? Olha isso, ela atira... Peraí, gente. O carro tá em choque. E o carro meio que... Mano, teve um knockback muito grande no carro. Esse tiro aqui não foi normal, não. Será que o carro vai dar um knockback tão gigante quando você atira nele? Mas foi estranho esse tiro aqui no carro, não? O carro, mano, o carro mudou de direção completamente. Ficou tudo cheio de choque, explodiu o bagulho.